Hoje vai ser que nós vamos estar aqui na frente da nossa casa mostrando aqui. Isso aqui é o pé de árvore, olha. Olha o pé de árvore aí, olha. Esse aqui é o nosso pé de árvore. E lá, gente, é lá a roça lá, olha os matos lá, que é a cerca. E é o tempo, como é que tá aqui. Olha aqui também, ó, gente. Eu tô de uma pranga. Olha o matme aqui, tá? Olha lá, gente. Olha pra vocês verem, ó. E olha lá, um bitivinho, gente. Olha lá, um bitivinho, tá vendo? Tá lá, por cima, no poço. Um fio. Um bitivinho. Lê um trabalhador lá que tá trabalhando. E lá é a casa de um amigo lá também, ó, gente. Tem aquelas cartas pra lá. Liga, tá bem aí por cima. Tá fresco o tempo. Tô ventando aqui, tá tendo chuva. Olha, gente, o tempo aqui tá. O tempo tá bom. E tá tão fresco aqui também. Aqui é o muro da minha casa, viu, gente. Aqui é o muro da minha casa. Tão bom aqui fora, olha. Tá tão fresco lá, já. Pra saber que tem vento aqui, de te ver, ah, sabe? E balançando. E aí, como é que tá? Olha, gente, como é que tá? Aqui tem muito mato. Aí fica balançando assim. E também tem essa folha aqui que grudou. Ela gruda aqui, ó. Deixa eu mudar. Ela gruda em nenhum lugar. Aí o braço, né? Olha lá, grudou tudo no choro de Miguel, tá vendo? Tira, Miguel. Miguel ficou entrado no mato. E aqui, aqui, esse folha assim, ó. Grudou no choro de Miguel. Olha como é que gruda. Olha lá. Olá, gente. Tira aqui. Olha o tempo, como é que tá bom. Olha lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, mano. Olha lá, canhada. Ali também tem flor. Aqui também tem flores, lá, gente. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A lema, o saco de lixo. Como é que está bonito, senhor. E aqui é o pé de Yafo também. E aqui é a frente da nossa casa. Olha lá também. Olha lá a mata, vem aqui. Deixa eu ir aqui perto pra vocês verem. Ele também é para a nossa casa. Lá é o nosso vizinho. Vem, Miguel.